Boa noite, gente! Alibora! Toma um beijo meu, balança sim Faz carimbó, periga, ê! Toma um beijo meu, balança sim Faz carimbó, periga, ê! Liga a rádio, amor, vamos festejar O galeiro aceso, pronto pra assar Corpo tá molhado, o ó já desceu A paquera é boa, pouco barbeveu Toma um beijo meu, balança sim Faz carimbó, periga, ê! Ai, beijo meu, balança sim Faz carimbó, periga, ê! Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Bebe a rádio, amor, vamos festejar No galeiro aceso, pronto pra assar Corpo pra molhado, o ó já desceu A faquera é boa, o fogo tá vermelho Toma um beijo meu, balança sim, faz carimbó Beringa é, vai Espanha a cidade, levanta a mão Balança sim, faz carimbó Beringa é, vai o Barará Barará, Barará, Barará Barará, Barará Barará, Barará Barará, Barará Barará, Barará Barará, Barará Valeu! Vem cá, vem me ver Eu vou embalar Eu vou embalar o meu O meu vai te embalar Vem cá, vem me ver Eu vou embalar Eu vou embalar o meu O meu vai te embalar Vale! Barará, Barará Barará, Barará Barará, Barará Barará, Barará Olha só o que eu quero ver! Barará, Barará Sim! Barará, Barará Barará, Barará Barará, Barará Mil! Valeu meu filho!